Nesse aspiranha se amarra e os modinha tem medo Macaulay e o Figueiredo Paredão manguaça que boa tá pra balançar Produção do Alex BNH Olha a novinha passando com o peito durinho, a bunda balançando Olha a novinha passando com o peito durinho, a bunda balançando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando Vem cavalgando que essa buceta piscando, porra Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem, vem cavalgando Que essa buceta piscando, pô Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem, vem cavalgando Que essa buceta piscando, pô Então faz meu pau de cavalinho Trepa nele, sento e pula Filha da puta faz meu pau de pula, pula Filha da puta faz meu pau de pula, pula Filha da puta faz meu pau de pula, pula E vem, vem cavalgando que essa buceta piscando Cavalgando, cavalgando Vem cavalgando que essa buceta piscando Cavalgando, cavalgando Vem cavalgando que essa buceta piscando Ela pede pra ser maltratada, pede pra ser maltratada Eu dou soco nas costas pro chão de cabelo Tapa na bunda, tapa na cara Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem, vem cavalgando que essa buceta piscando, pô Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem, vem cavalgando que essa buceta piscando, pô Então faz meu pau de cavalinho, trepa nele, senta e pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Vem, vem cavalgando que essa buceta piscando, ha 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 Cavalgando, cavalgando Vem cavalgando que essa buceta piscando, ha 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 Cavalgando, cavalgando Vem cavalgando que essa buceta piscando Ela pede pra ser maltratada, pede pra ser maltratada Eu dou soco nas costas pro chão de cabelo Tapa na bunda, tapa na cara Tapa na bunda, tapa na cara Tapa na bunda, tapa na cara